Meu lindo sonho só é feito de você Que é uma sombra que não voltará jamais Tristes são as aves lá do céu Quando voam sobre o mar Triste é o fim de um amor Eu sonho e no meu sonho vejo que Não falo mais de amor Desse amor que já morreu E quando chega o fim de um amor Só nos resta a grande dor E a vontade de chorar O amanhã pra mim é só descosto Tenho lágrimas no rosto Que são lágrimas de amor Meu lindo sonho só é feito de você Que é uma sombra que não voltará jamais Minha canção que voa pelo céu Vem de dentro de minha alma Vai cantando a minha dor Meu lindo sonho só é feito de você Que é uma sombra que não voltará jamais Minha canção que voa pelo céu Vem de dentro de minha alma Vai cantando a minha dor Vai cantando a minha dor Oh, 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 oh oh, 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 oh , oh, 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 oh'm, oh, 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 oh oh, 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 Obrigado.